Olá, eu me importo com você. Se sair de casa, use máscara, cuide de você e de quem está perto de você. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, mostra que existem cidades no mundo muito sustentáveis e que podemos nos inspirar. Hoje, temos muitas pessoas que vivem nas cidades. As cidades possuem desafios. Conectar a natureza, o clima e o uso da terra para as pessoas e a natureza viverem em harmonia. Quando falamos em cidade, vem a nossa mente. Muitas pessoas que se concentram em um mesmo lugar, das casas, ruas, vielas, avenidas, carros, ônibus. É preciso muito trabalho e a participação de todos para que as cidades sejam mais sustentáveis, bonitas e coloridas. Menos carros nas ruas, mais árvores nas calçadas, fábricas mais ecológicas. Uma cidade sustentável precisa de menos poluição. Vamos nos inspirar? Existe uma cidade na China chamada Shenzhen, que se colocou má tarefa e cumpriu ser sustentável. Usar energia renovável, limpa, como a eólica e a solar, para diminuir os impactos ambientais, a poluição e não depender do petróleo. Shenzhen é a primeira cidade do mundo a ter toda a frota de ônibus totalmente elétrica. Menos barulho, ambiente urbano mais agradável. Sem poluição do ar e sem poluição sonora. Reduzir ruídos e reduzir a poluição é salvar vidas. Os ônibus, carros e trens elétricos podem ser carregados com fontes de energia vinda do sol ou do vento. E essa energia é armazenada em baterias. Os trens elétricos, sem barulho, rápido e confortável, com bateria, sem fio, faz recarga rápida, caminha movido pelo 5G. Essa conexão permite fazer várias viagens, que aumenta o número de passageiros atendidos. Como se carrega os transportes elétricos, tem um adaptador parecido com o de celular. O futuro da energia passa pelas baterias. Baterias são mais sustentáveis, porque podem ser carregadas por energia eólica, solar ou elétrica. Energia solar é democrática, está em todos os lugares. É a que mais cresce no mundo. Shenzhen saiu do ranking das cidades mais poluídas. Agora possui ar limpo, céu azul, nuvens brancas e, principalmente, qualidade de vida. Os habitantes de Shenzhen também participam, deixando a cidade limpa. Contribui com o meio ambiente. Conectar a natureza, o clima e uso da terra para as pessoas e a natureza viver em harmonia é um desafio. A Agenda 2030 é um plano de ação. Os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável envolvem todo mundo. Estamos conectados à natureza em tudo o que fazemos. Vamos colaborar com uma cidade mais sustentável? Lave as mãos, fique em casa. Se sair, use máscara. Cuide de você e de quem está perto de você. Nos vemos em breve. Nos acompanhe. Portal Aba Digital. Até que tudo passe. Até mais.